O que na verdade é meu? O que me pertence? Você já se fez essa pergunta? Nós cometemos graves erros pensando que somos donos da nossa vida, das nossas coisas, quando na verdade tudo pertence a Deus e não somos absolutamente donos de nada. Nós usamos muitas vezes, isso é meu, esse é meu filho, essa é minha casa, esse é meu carro, essa é minha família, essa história é perdida no vento. Nada na verdade é seu, tudo é de Deus, tudo é do Pai. Então por que você é tão apegado a tantas bobagens que não são tuas? Tudo passa, amanhã ou depois vai passar. O poder, a vaidade, a beleza, tudo passa. O fato é que nada é nosso. E precisamos nos conscientizar de que nossa vida só vai melhorar no dia em que nós deixarmos de ser apegado às poucas delícias deste mundo. Sabe por quê? Porque o apego nos traz angústias, nos traz medo, nos traz receios. Temos que nos apegar apenas a Jesus Cristo. No dia em que isso acontecer em nosso coração, nós teremos a certeza de que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Porque uma vez que você assume Jesus Cristo em sua vida, todos os seus problemas serão solucionados com e por Ele. Ele é o grande diferencial. Nós temos que nos lembrar que, mesmo cheios de problemas, também estamos cheios de Jesus Cristo. E quando estamos perto dEle, não tem vaga para os problemas. Eles aparecem, mas também aparecerão as soluções. E a solução de Jesus é sempre a melhor solução. Jesus sempre fala do amor. Essa é a receita. Esta é a carta. É o amor. É o amor que está no livro de receitas. Que está empoeirado. Que está engavetado na sua casa. Que livro, padre? A palavra de Deus. A Bíblia. É. A Bíblia que vai te ensinar a perdoar, a amar. Até porque, aquele que não aprendeu a amar e a perdoar, fica doente. Chora. Quem é que não está chorando hoje? Quanto mais você se queixa do seu problema, muito maior ele vai ficar. Não adianta você ficar chorando. Então diga para o seu problema que você tem um Deus muito grande. E que Ele é muito pequeno diante da grandeza de Deus. Que ser feliz, ame e perdoe.